Hoje você aprende o jeito certo de ligar uma bomba usando apenas uma chave boia automática. Eu sou André Mafra e diariamente ensino elétrica na internet com o objetivo de evitar gambiadas e exterminar o Zé Faísca da vida. Por isso já curte esse vídeo e me segue para mais dicas. É muito comum a gente encontrar bomba sendo instalada apenas com a chave boia elétrica para ligar e desligar a bomba. O problema é que esse tipo de instalação é que acaba não protegendo o motor 100%. A maneira correta de se fazer esse tipo de ligação é usar pelo menos um juntor motor antes da boia elétrica para que o motor fique protegido em um eventual curto-circuito ou uma sobrecarga. Sendo assim, a ligação certa é o de um torno motor protegendo o próprio motor, no caso a bomba, a boia elétrica para ligar e desligar esse motor e por último o próprio motor, no caso a bomba mesmo. Gostou então curta esse vídeo e envia para aquele coincidência que precisa aprender mais sobre comandos elétricos. E para você que já perdeu o orçamento para o Zé Faísca e quer se distanciar dessa concorrência desleal, clica no link do perfil e se inscreva para o nosso próximo evento, Eletricista no Comando. Lá eu explico melhor o que você precisa fazer para pegar serviços que o Pikachu não pega.